Música Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar, Esporte na TV, eu mesmo, não fui nomeado, não, chefe da Casa Civil, nem de ministro, não mesmo, eu não. Estou aqui para apresentar o Esporte na TV, o nosso encontro diário, a partir das 19h30min, estamos aqui de segunda a sexta-feiras. E depois de Novo Hamburgo ter vencido por 1x0 em casa, uma grande vitória, onde foi a vez do Grêmio, que teve, vamos dizer assim, uma grande vitória. Semana passada o Grêmio teve um sabor de derrota quando empatou em 1x1 em casa com a equipe do São Lourenço. Ontem, por tudo que aconteceu, foi uma grande vitória, né? E o Procon hoje deu fila, deu fila o pessoal reclamando dos secadores, que não durou 90 minutos, estragou os secadores. E também foi cancelado aí a canonização da Madre Teresa de Calcutá, porque ela havia feito os três milagres, inclusive um aqui de um engenheiro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? E agora, ontem, o Marcelo Grói fez quatro milagres na mesma hora. Então, foi canonizado e o Papa assistiu todo o jogo. Será que assistiu? Acho que não, acho que o Papa cansou, deu uma cochilada e quando chegou aos 44 minutos, ele deu a cochilada e aí o time perdeu. Então, realmente, foi uma derrota, né, para o time de em casa. O Grêmio não classificou, não ganhou nada ainda, mas foi, sem dúvida nenhuma, um gol do Lincoln, que eu ontem, aqui no programa, disse, olha, ele ainda é verde, ainda não está preparado para ser titular do Grêmio. Eu ainda brinquei aqui, olha, ele ainda é um jogador para jogar com camisa, sem camisa, solteiro quando está casado, mas festivo, né? E ele ainda não é, mas ontem fez um gol importante e ele tem que ter agora um pouquinho mais de oportunidade para poder crescer, né? Mas eu queria dizer que estou recebendo aqui um convite, um convite da Rede Oficial Novo Hamburgo Nova Hamburgueria, pré-inauguração. Você é nosso convidado para conhecer antes, quinta-feira, 17 de 3 a 19 horas e 30 minutos, na Rua José do Patrocínio 893 Hamburgueria 1903 Sabor Imortal. É, então estou aí recebendo a hamburgueria 1903 Sabor Imortal, que é a hamburgueria do Grêmio, que vai amanhã, a partir de 19 horas, está recebendo a imprensa e convidados para, nesse primeiro momento, uma pré-inauguração. Então, estaremos lá, com certeza, depois de apresentarmos o Esporte na TV, nós vamos para lá, então, também conhecer essa nova Casa Hamburgueria do Grêmio e, na sexta-feira, aberto para toda a comunidade. Dizem que lá tem um porém lá, né, que eles pedem uma desculpa, porque o ketchup ainda não tem tomate azul, tomate é vermelho, então, é a desculpa que o pessoal pede, que infelizmente o pão é azul, né, o pão é azul, mas o tomate é vermelho, então, o pessoal pede desculpa por isso. Mas vai ser um espaço onde o torcedor grêmista, que no dia que tiver os jogos na arena, vai para a arena, quando voltar, volta à tarde, não tem onde fazer seu lanche, vai poder vir na hamburgueria, porque o pessoal vai esperar. Então, a partir de amanhã, um novo espaço aqui. E também, dizer que o pessoal que frequentar a hamburgueria 1913, ali na José do Patrocínio, vai ganhar um cartão para ir nas lojas Grêmio Mania e ganhar um desconto de 10% nas lojas Grêmio Mania que estão participando. na 24 de outubro, em Porto Alegre, na Iguatemi, na Rua da Praia, na Rua de Belas, no Bourbon Country e no Ipiranga. E Total, no Shopping Total e também na Galeria Hamburguês, aqui no Centro de Novo Hamburgo, no Calçadão. Então, e o pessoal que comprar nessas lojas também terá um desconto de 10% na hamburgueria. Quer dizer, uma parceria que foi feita entre a hamburgueria 1913 e as lojas Grêmio Mania. Mas, mês de março, mês da mulher. E nós estamos recebendo todas as noites aqui, uma, duas, três, quatro mulheres, sempre. Porque é importante a mulher ser homenajada, ela tinha que ser homenajada sempre. Então, a gente prefere não homenajar só no dia 8 de março, mas sim todos os meses. Eu, hoje, estou recebendo aqui uma diretora e duas modelos, mas é as três modelos. Bom, abrir aqui para nós apresentarmos as nossas convidadas. Olha só, não é primavera ainda, mas já estamos floridos no nosso jardim. Começo recebendo a Nisse, que já esteve no nosso programa. Nisse, boa noite, uma satisfação. Então, a Nisse, que é diretora da Lotus, é uma agência de modelos. De modelos, exato. E é um prazer retornar também. Que bom, que bom. Obrigada pelo convite. Me disseram aí, desvastizouro, que só veio hoje porque o Grêmio conseguiu o empate aos 44 minutos. Senão, você não teria vindo, é verdade? Pois é, é nosso time, a gente tem que estar sempre torcendo. Você pratica algum esporte, Nisse? Não, só academia. Só academia? Só academia mesmo. Só academia. Qual é o time que você torte? Grêmio, né? Ah, Grêmio, já dissemos isso. E você hoje está trazendo aí duas colegas, duas modelos, isso? Vamos começar pela... Pâmela? Isso. Boa noite, Pâmela. Boa noite, tudo bem. Tudo tranquilo? Tudo. Tudo bem. E tu pratica algum esporte? Não, só academia também. Só academia também? Mas academia também não deixa de ser um esporte, né? O pessoal que gosta de academia. Exato. E com esse cabelo, será que a gente precisaria perguntar? Será que precisaria perguntar? Você é torcedora do São Lourenço, time do Papa. É ou não é? Ele é vermelho, é azul também, mas tem vermelho. Que time tu torte? Para o Inter. Para o Inter. Para o Colorado, é isso. Ontem à noite, para quem tu torceu? Pois é. Pois é, né? Não torceu? Não torci. Não torceu? Nem sabia que tinha jogo ontem. Sabia, sabia. Ah, sabia. Então tá. E logo aqui ao meu lado, à direita, está a Ângela. Tudo bem, Ângela? Isso, tudo bem. Tudo tranquilo? Tudo. Qual o esporte que você pratica? Eu não pratico esportes. Não pratico esportes? Não. Mas nem academia, que nem as tuas colegas, o que elas disseram, nem academia. Não, não. O teu negócio é desfilar mesmo? O teu esporte é passarela? É, minha categoria é plus size, né? Então, é o modelo mais comum de mulheres, as mais cheinhas. Então, tá. E como eu perguntei para as duas, né? Tu viu que está 1x1 aí, né? Então, tá. Tu vai bater o pênalti, agora que vai cedir o time. Vem para desempatar, então é colorada. Se desempatar, vai ter que... Se der vitória para o teu time, vai ter que dar uma volta olímpica aqui, hein? Então, cuida que tu diga. Escolhe um outro time que é melhor. Vem para desempatar, é colorada. Tu é colorada. Colorada. 2x1. Por incrível parir, essa semana nós tínhamos três convidados, três aerogremistas. Hoje, uma vitória de 2x1. Fazia tempo que não tinha vitória no Grenaldo, né? No Internacional. Porque tivemos um 4x0, depois tivemos um 0x0. Não, já tivemos um 0x0, acho que depois do 4x0 tivemos um 0x0. Acho que a nossa posição aí podia... Nem se leva, né? Mas 2x1, então, nos Grenais. Mais nisso. Lógico, nós estamos no mês de março, a gente está trazendo três modelos, uma diretora de uma agência, duas modelos. Mas vocês é modelo também, né? Então, a gente pode considerar. Obrigada. A gente traz... Pessoal, mas o que tem a ver com esporte? Não é homenagem que a gente quer fazer com a mulher e mostrando que agora, ali pela resposta da Pâmela, sabia que tinha jogo ontem e acompanha mesmo, não sendo torcedora, mas a pessoa sabe que tem jogo ou não. Como vai a Lotus? A gente está com um projeto novo agora, um projeto maior. Ano passado foi a nossa primeira edição do Amazing, que foi um evento social, corporativo. E agora, esse ano, o Amazing é uma dimensão maior. Alguns patrocinadores já estão começando a comunicar, que têm interesse. Inclusive, até deixo aberto, quem quiser patrocinar o evento de modelos, ele vai ser um evento que vai trazer alguns shows, mas o propósito principal dele é estar trazendo alguns modelos, tanto da região Vale dos Sinos, quanto da região do interior do estado, descobrindo novos rostos do geral, New Faces. Só que nesse evento agora, as ganhadoras, o ganhador também, o menino ou a menina, vão poder ir para o Rio de Janeiro. Lá está conhecendo uma agência maior, que é parceira nossa também, para estar fazendo uma entrevista e sendo selecionado, está sendo lançado no Rio já. Como é que é o nome do evento? Amazing. Amazing, que você já teve a primeira edição. Teve a primeira edição. E o que que vinha a ser o Amazing? Amazing, ele é um evento para descobrir novos talentos nessa área da moda, modelos no geral de idade variada, crianças, até adolescentes, até 23 anos. Então, essa é a faixa etária que eu trabalho mais. Tenho alguns modelos mais velhos, mas para o Amazing a faixa etária é até 23 anos. Até 23 anos. Isso já tem data para acontecer ainda? Vai ser em setembro. Vai ser em setembro. A gente está negociando agora a questão de espaço. Local, até ainda não. Ainda não. A gente está definindo. Estamos indecisos. Vamos marcar quando você tiver o espaço, tiver a data, está já o convite feito para você vir. Claro. E aí, nesse evento, vai ter então alguns shows também, isso? Vai ter alguns shows. Esse ano, agora, a gente vai estar contando ainda com a banda Fleroma, é uma banda de rock, também com a banda Rogari, rock, e uma equipe, eles fazem dança gaúcha, então é bem legal, é tradicionalista, é bem diferente. Então, a gente quer fazer, na verdade, uma mesclagem de diversas culturas. É um evento que não é só desfile, ele também é cultural. Então, a gente quer pôr várias culturas diferentes, grupo teatral, dança artística, vai ser bem diferente. Bom, eu gostaria que você apresentasse para nós, vamos começar pela Pâmela, né? E queria que você falasse um pouquinho da Pâmela, o trabalho dela. A Pâmela já fez vários trabalhos na área da moda, de publicidade e de fotografia, né? E ela é uma modelo perfil totalmente comercial. Ela é fashion, ela trabalha para... fez para black rock, fez para blue steel, fez vários trabalhos nessa área, que é o que se encaixa com o perfil dela, perfil fotográfico. Perfil fashion, geralmente, é que tem mais altura, passarela, né? Então, apoio, vai lá, lá, lá. Boa noite, Pâmela. Uma satisfação pela nosso programa. Aqui, a gente sempre brinca o santuário. A pessoa vem aqui e depois tem que voltar para agradecer a uma graça alcançada. Sim, com certeza. Então, espero que os sucessos... Que você já é um odeio de sucesso, mas que continue galgando mais sucesso. Muito obrigada, sucesso para nós todos, né? Me diz como é que você... quanto tempo você já está na carreira, como é que você... o que você tem feito? Então, eu ingressei na carreira de modelo com 15 anos, fazendo trabalhos pequenos para franquias de moda pequenas também. E tenho feito mais trabalhos depois dos 20 anos, agora estou com 21. Muito bem. E como é que você chegou até a Lotus? Eu fui descoberta pelo Flash, que é um dos administradores da Lotus. E foi bem interessante, eu não conhecia e acabei me apaixonando pela produtora. E hoje sou mais fã que possa acontecer, que possa existir. E a nossa outra convidada... Bom, a Ângela faz parte da categoria Plus Size. É uma categoria que está muito em alta agora no mercado. São meninas um pouco mais fofinhas, então elas fazem publicidade para marcas específicas. A categoria Plus Size, ela é uma categoria que iniciou nos Estados Unidos, vem para o Brasil há pouco tempo, lá já existe há muito tempo, lá. E ela atinge o público de... porque hoje em dia, o que a gente acredita, toda mulher tem a sua beleza, cada uma a sua maneira. A categoria Plus Size não é diferente, são mulheres lindas, e elas agora estão dominando o mercado. Então, estão vindo com muita tendência, muitas roupas, estilistas, trabalhando com a categoria dela. E é uma categoria que tem bastante procura. Muito bem. E aí, gostaria que vocês se apresentassem, então, para o nosso telespectador, olhando lá na câmera, não olhando na televisão, até para que vocês possam, o pessoal também, enxergar os olhinhos de vocês aí, que são lindos. Bom, eu faço parte da categoria Plus Size, então, como a Anice disse. É a categoria que mostra a beleza da mulher, que é a beleza que hoje em dia é mais comum, não é mais tanto aquele padrão que teria, que era antigamente, que era o perfil que tem que ser magra. Então, isso a Lotus está proporcionando para mim, uma preparação toda para mim, poder entrar nesse mercado. Tudo bem. Então, e quanto tempo você já está? Faz alguns meses já lá na Lotus. Eu estou fazendo agora a preparação também, né? E é uma coisa assim, que vale a pena, sabe? Se é o que está em alta também, está bem legal o trabalho com eles. Nisse, quantos hoje modelos vocês têm? Porque você tem também homens, tem crianças, tem lá, tem uma gama. Na outra vez, a gente tinha até uns rapazes que vieram junto. Hoje, quantos modelos a Lotus consegue agregar? A Lotus tem uma média de 50 modelos hoje. Então, ela ainda está nessa fase de introdução, né? São misturados, diversas idades, a gente trabalha com bebês até a fase adulta. E também alguns adultos também. O adulto, ele é menos procurado, né? Porque ele já tem uma faixa etária de idade que é para uma publicidade direcionada, para banco, para esse tipo de trabalho. Mas a grande maioria são adolescentes. A grande maioria. Adolescentes. Bom, a Lotus é aqui em Novo Hamburgo? Aqui em Novo Hamburgo. Nos mudamos. A gente ficava antes na Pedro Adams. Agora estamos localizados na Rua Canela. O número é o 367. O bairro é Ouro Branco. É bem fácil de se localizar lá. A Canela tem lá? É o Cinde Lojas? Tem na Rua do Cinde Lojas. Tem um espaço ali de evento de Cinde Lojas, é da Rua do Cinde Lojas. Então, é um espaço maior para poder atender também a demanda, né? Porque antes a história era um pouco menor, mais modesta. Agora ele já está amplo, com mais salas. Você tem algumas marcas que vocês estão trabalhando, que eu poderia dizer? É, a gente está iniciando agora algumas parcerias. Algumas parcerias, né? Vamos para a faculdade, mas marcas. A gente já fez trabalhos para várias marcas. Para a Unimed, para o City Park, Black Rock, dentre outras, assim, que agora não me recordo. Mas a gente está iniciando algumas parcerias novas, alguns projetos novos agora. Muito bem. Alguma coisa que você gostaria de dizer, que sabe convidar? Que sabe você, como mulher diretora, possa deixar aí uma mensagem para a mulher, né? E é que, há pouco tempo falando com a Ângela, né? A Ângela hoje é um modelo, assim, ó, padrão, que a gente tinha antes aquelas meninas... É, aquele perfil... Magué, magra, 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 que a gente dizia assim, pô, estão passando fome, né? E aí tinha que realmente fazer uma dieta bem. Então, mas o padrão normal da mulher não é aquela magreza toda, né? O modelo plus size, ele veio para quebrar aquele tabu. Porque antigamente a mulher, para ser modelo, tinha que vestir 34 ou 36. Então, tinha que ser muito magra. E o modelo plus size, ele veio já para destruir esses padrões de beleza antigos, né? Que se tinha antigamente, que hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia não é mais assim. Se precisar lá uns, assim, uns coroas, assim, meio chuto, assim, sabe? Olha, olha bem para mim e para o Isaac, que vai entrar depois. Eu acho que são os padrões, né? Vou pegar o contato, vou pegar do Isaac também o contato para chamar, né, Isaac? Então, tá. Eu gostaria de agradecer a Pâmela. Muito obrigada. O espaço foi, mas outro dia a gente vai com mais tempo conversar um pouquinho mais sobre a carreira de vocês. Com certeza. E sucesso. Obrigada, igualmente. A Ângela também, muito obrigado pela presença. Agradeço o convite. E vai estar sempre aberto o espaço aqui, tá bom? Lice, muito obrigado pelo retorno à casa. Imagina, agradeço imensamente. E quando tiver definido já o próximo evento, vamos divulgar. Vamos, vamos. Inclusive, quero vir para te convidar também, para comparecer, né, para prestigiar. Com certeza estaremos prestigiando. Ótimo, ótimo. Obrigada. Bom, vamos a um pequeno espaço dos nossos apoiadores e depois teremos mais atração no nosso esporte na TV. Eu até antes gostaria de dizer que, além do pessoal que está aqui representando a Lótus, nós temos astrais filmando e fotografando. Quem? Nós temos o Jean, nosso produtor de cash, também. E a Camila, que trabalha conosco na recepção de alguns modelos. Muito bem. Então, aí, prestijando, quer dizer, o pessoal vê só aqui a linha de frente, mas sempre tem. Assim como nós, estamos aqui na frente, mas atrás já tem o Pedrão lá, que hoje não está bem aí, não sei porquê, nem sabia que ele torcia para o São Lourenço. E do outro lado, aqui o Rodriguinho, como é que tem o Rodrigão, tem o Rodriguinho, né? E esse veio de roxinho, não sei porquê. Eu acho que no caso do Vitória, o outro do Grêmio lá, um sabor, um empate, um sabor de Vitória. Vamos a um espaço para nossos apoiadores e já voltamos com mais informações.